Anderbente, o cara de São Paulo mano Tô me tornando poeta passando a visão para minha favela Vivei inclusive elas num bucafetão chamado rei delas Se a família tá sorrindo, amanhã pode tá chorando Barucho disseram que fechou comigo, mas só pegou o bonde andando Hoje eu vou de macerate, cartão clonado que canta Olha os meninos Raul, estrela o natal de Sampa Vivei no avançado, é a vida que eu quero correr no perigo E lá em 2,4,5, sei que ainda vou continuar em outro nível E lá em 2,4,5, sei que ainda vou continuar em outro nível Caraca, cartão clonado, a quadrilha tem de monte Eu tô do inteiro, uma solução Coroa bem, é tudo que eu mais quero E também quero ficar de patão E também quero ficar de patão E quero mais pra esse louco mundão Tô me tornando poeta passando a visão para minha favela Vivei com os bielas, com o cafetão chamado rei delas Se a família tá sorrindo, amanhã pode tá chorando Barucho disseram que fechou comigo, mas só pegou o bonde andando Hoje eu vou de macerate, cartão clonado que canta Olha os meninos Raul, estrela o natal de Sampa E lá em 2,4,5, sei que ainda vou continuar em outro nível E lá em 2,4,5, sei que ainda vou continuar em outro nível Ai, 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 ai Cartão clonado, a quadrilha tem de monte Eu tô vivendo uma solução Coroa bem, é tudo que eu mais quero E também quero ficar de patão E também quero ficar de patão Cartão clonado, a quadrilha tem de monte Eu tô vivendo uma solução Coroa bem, é tudo que eu mais quero E também quero ficar de patão E quero paz pra esse louco mundão